Pisa, pra eles que eu tô chegando, me odeio ou me ame agora, eu tô comandando Sim, mano, tô renovado, me tive sem seguranças, isso ficou no passado Caminha pra frente, eu comecei, eu sei, eu disse que não sei goleis Mas o que tem pra hoje, no rap eu estudei, não me vendi, nem eu me encontrei Fala gente, tranquilidade? Tem uns bagulho inacreditável que anda acontecendo no YouTube E nós, criadores de conteúdos, estamos putos e também estamos com medo do nosso trabalho Que a gente demorou anos pra construir futuramente, ou melhor, earlymente, tá ligado? Que o canal precocemente possa ser danificado, a gente possa até perder o canal Por causa dessa porcaria, desse sistema do YouTube que há muito tempo não funciona Que é esse sistema de strike Por causa de memes tem gente perdendo o canal Porra, cara, você tá ligado? Perdendo empresas criadas há muito tempo Porque a gente sabe como que funciona no YouTube Criadores de conteúdo As pessoas que trabalham aqui com o YouTube Não é brincadeira Não é uma coisa assim, tipo Ah, meu Deus, eu vou brincar de ter um canal de Minecraft Isso daqui é vida, parceiro Isso daqui é carreira Isso daqui é o sustento de várias bocas de uma família inteira Só quem vive sabe Então eu tô gravando esse vídeo como uma forma aí, tá ligado? De protestar Ah, mas você não é ninguém, Léo Você tem 50 mil inscritos apenas Sim, mas a gente começa de base O que vale é a intenção Eu acabei de me deparar aqui com o canal do Vinícius13 Eu nem conheço o canal necessariamente Mas eu já vi uma galera falando e tal Já vi que aqui tem 5 milhões e poucos de inscritos Tava dando uma olhada até nos vídeos antigos É um cara que batalhou pra chegar onde chegou E eu acabei de ver o começo desse vídeo aqui dele E eu quero ver com vocês Eu aumentei um pouco a velocidade Mas eu quero que vocês vejam junto comigo Pra gente ficar indignados juntos Porque isso daqui é revoltante YouTube, você precisa mudar Essa porra dessa ferramenta incompetente Porque não tem sentido Uma coisa é Strike porque usou um conteúdo Uma música ali como se fosse dono E a música é de outra pessoa Outra coisa é você levar um Strike E poder perder seu canal por causa de um meme de 8 segundos E aí galera, beleza? Cara, sei nem como é que eu começo esse vídeo Eu vou ver aqui pela tela do meu celular Tá ligado? O vídeo da minha vida Tá começando hoje aqui Galera, é o seguinte Vocês estão vendo pelo título aí O canal tá prestes a acabar O pior é que isso daqui Se tornou algo tão popular Várias pessoas estão perdendo seu canal Várias Entendeu? Você pode não conhecer Porque com certeza você soube do caso do Games Edu Mas tem muito mais gente no mundo inteiro Perdendo canal por causa de Strike Por causa de Strike de pessoas que não tem competência Pra fazer o canal crescer Então tem que ficar aplicando Strike Danificando o trabalho dos outros Porque usufruiu de um meme ali E fora aqui Tem outro detalhe Às vezes a pessoa que dá Strike nem é dona do meme É apenas uma confusão que o YouTube tem Entendeu? Como? Tipo, por exemplo Se eu tiver um Strike nesse vídeo Porque o cara alega que essa imagem é dele E você vai ver Às vezes nem é o dono da imagem E sim outra pessoa se passando por dona Por quê? Porque o YouTube é muito incompetente O YouTube é uma grande bagunça nessa questão Eu vou fazer um apelo pra vocês no final desse vídeo Mas vamos continuar Esses 10 anos, tá ligado? 10 anos pra crescer Galera, é o seguinte De ontem pra hoje Eu recebi dois Strikes De uma vez Dois Strikes E se eu receber um terceiro Pra quem não sabe Quando você recebe Esses avisos do YouTube Você não pode nem postar mais por semanas Apenas com um Strike Imagina ele receber dois Eu não sei como ele conseguiu postar esse vídeo O canal vai ser excluído, galera E como eu recebi esses dois Num período muito pequeno A qualquer momento Eu vou receber o terceiro E se caso eu receber um terceiro Strike Basicamente Eu não posso mais postar vídeo aqui Eu não posso mais fazer nada com esse canal E ele vai ser excluído em 7 dias Então Pra gente não perder o contato Pra gente continuar postando Mano, nem parece que esse vídeo é real Caralho, que bizarro, velho Bizarro, velho O jeito que ele tá se expressando É muito sincero Você percebe que o cara tá tão indignado Que ele não consegue fazer drama Em um roteiro Ele tá assustado Ele tá gravando o vídeo Correndo tudo Pra tentar chamar os inscritos dele Pra outro canal Porque é esse tipo De jeito que você lida Com situações quando a ferramenta Não te ajuda, velho Eu acabei de criar um canal novo, galera Por favor, velho Passem lá e se inscrevam Caso vocês curtam aqui nossos vídeos, né Por favor, galera Se você curte a Casa Automática Quer continuar assistindo É a nossa única saída Se inscrevam nesse outro canal, galera Por favor Divulguem pros seus amigos aí Que também assistem É bizarro, galera Músicas antigas Que a gente usou lá em 2016, 2017 Hoje estão dando strikes Na época De 2016, velho Os primeiros vídeos Quando o canal Não tinha nem um milhão de inscritos Olha a maldade Época Basicamente tinha o fair use Fair use, pra quem não tá ligado É um uso justo, né Acho que é assim a tradução Tinha um uso justo na época Era tipo 15 segundos da música Você podia usar Só que agora A gente não pode mais fazer isso E alguns vídeos antigos meus Caíram Nesses direitos autorais Uma das músicas, inclusive É Turned Off or Watch Eu deixei na tela aí pra vocês, né Tem aquela do meme do Venom, tá ligado? Cara Essa penhamanda é tão errada Porque o YouTube pode Desmonetivizar seu vídeo Se ele captar Que tem direitos autorais Não tem por que dar strike Tá ligado? Tá ficando apertado E cara Eu usei menos de 15 segundos De cada uma Foi um memezinho que eu fiz na época E hoje Tá custando aí meu canal, velho Os 10 anos De tudo que a gente fez aqui, velho Eu tô basicamente Por isso que eu tô gravando esse vídeo, galera A gente tem muitas horas de vídeo aqui no canal Se a gente for ver Todos os vídeos tem mais de 30 minutos São 500 vídeos É muito tempo Com certeza Vai ter algum outro vídeo Que vai ter Tem noção do trampo Pra produzir essa quantia absurda de vídeos? Um memezinho antigo E vai cair nisso Eu tô muito preocupado, velho Sério mesmo Por favor, velho Se inscrevam nesse novo canal Pra se caso É tudo errado, galera A gente ainda tem uma solução Bom, resumindo pra vocês Bom, resumindo pra vocês O cara vai perder o canal O cara Trabalhou por 10 anos Pra crescer o canal Pra hoje Ser o sustento Da vida dele Ser o sustento Da família dele É a carreira do cara E por causa de meme E por causa de meme, parceiro O cara vai ter o canal Excluído, velho O cara vai ser danificado Na sua carreira No seu emprego Por causa de meme, velho Que deveria ser livre Pra todo mundo usar Quem que deve ter direitos autorais Sobre meme? Cara, isso é tão absurdo, parceiro Isso é tão revoltante Olha, eu vou deixar o link Desse vídeo aqui na descrição Pra você dar uma olhada lá E também seguir o canal novo Do camarada E, mano Eu vou dizer uma coisa pra vocês Se você quer ajudar O seu youtuber favorito Vai lá no Twitter Marca o arroba Youtube Brasil E faz uma reclamação Porque não dá Pra gente continuar assim Quem será o próximo? Será que os canais grandes Justos Vão ser extintos Por trabalhar? Apenas por usar Um ou outro Videozinho de segundos De um sabe-deus De quem? Se você posta uma imagem Cara, de um meme Será que futuramente Você vai ter Seu conteúdo danificado Por causa de uma imagem Aleatória Que você Provavelmente Assim como eu Usa nas redes sociais É um absurdo O que estão fazendo Já é um absurdo Que a Toei fez Lá com o Enigma Agora isso daqui É pior Isso daqui não é uma empresa Querendo pegar os direitos autorais Do seu conteúdo É um meme, cara É um camaradinho Que fez vídeo Lá e a galera Usou um corte Engraçado E tá postando Tem nada demais É um absurdo Isso, rapaziada Então se você Ficou tão revoltado Quanto eu Eu peço Que você Deixa o like No vídeo Se inscreva No canal Porque vai me ajudar Afinal Todos esses vídeos Aqui De protestos São vídeos Que eu tento fazer Que seja o meu conteúdo Tá ligado E se você Puder seguir o camarada E também marcar O Youtube Brasil Vamos mostrar Que a gente Não curte Esse tipo de coisa Porque se muita gente Estiver marcando O Youtube As redes sociais Do Youtube mundial Eu creio que a gente Possa chegar Numa mudança Então vamos marcar Aqui o Youtube Brasil E os outros países Marcar A rede social Do seu país Que represente o Youtube Porque é Incrível É péssimo E é revoltante O que esses caras Estão fazendo